Presta atenção nisso, promoção especial nas óticas X, é isso mesmo, visão simples? Claro que tem promoção especial, aqui você escolhe qualquer armação das marcas exclusivas com lente anti-reflexo e proteção blue, aquela proteção para a luz das telas, a partir de R$ 99,00. E tem oferta especial da lente multifocal com Transition, é a original, tá? 10 parcelas de R$ 59,90 e você também ganha uma armação das marcas exclusivas. E claro que tem promoção especial, gente, das grifes, grifes famosas, com até 50% de desconto, como por exemplo, Ray-Ban, Vogue, Oakley, Polo e Ralph. Olha só que lindo, esse daqui que eu escolhi da Vogue, maravilhoso, né? E aqui tem muito mais. Ah, você tem um orçamento melhor? Não se preocupa, traga para eles que eles vão cobrir e ainda dá 20% de desconto em cima. Acesse o Instagram, segue eles, óticas__x, Rua Voluntários da Pátria, 2292 em Santana, do lado do metrô Santana, aponta a câmera do celular para o QR Code, é óticas X, vem!